Ser drag queen é uma expressão de amor à arte e uma forma de resistência diante da LGBTfobia. É ser capaz de se transformar em um personagem incrível, exalando brilho, criatividade e talento. Ser drag queen é ter coragem de ser autêntico, desafiando-os os padrões estereótipos impostos pela sociedade. É mostrar ao mundo que a arte tem o poder de unir, emocionar e inspirar, criando espaços de inclusão e respeito. Nas mãos de uma drag queen, a maquiagem se torna uma poderosa ferramenta de empoderamento, permitindo que ela se reinvente a cada apresentação. Ser drag queen é ser uma fonte de inspiração, é levar alegria e representatividade para os eventos, deixando uma marca de diversidade e beleza por onde passa. Ser drag queen é ser um verdadeiro ícone da arte, resistência e encantamento, iluminando o mundo com cores vibrantes, espalhando uma mensagem de amor e respeito. 16 de julho, dia internacional da drag queen.